Tu Fizeste Mais que o corpo e a alma, mais que a paz e a calma, que em ti nunca encontrarás. Dia a dia, em vez do amor, da nostalgia, que ao fim de tantos anos, queres mais de cem anos de novo ao meu lado. Não posso esquecer que é já tarde demais para te querer, como carta que rasga sem ler, rasga o passado. O passado não deve nunca ser guardado, quer em cada momento, se vivam, lamentam, sorriso fugaz. Pois mais tarde, numa carta esquecida, encontramos a vida que já ficou para trás. É diferente o sol feito de luz ardente, o mesmo sol doente que arrasta consigo o dia a acabar. Já basta saber que há em nós a saudade a doer, se afinal recordar a sofrer, rasga o passado. Já basta saber que há em nós a saudade a doer, se afinal recordar a sofrer, rasga o passado. Já basta saber que há em nós a saudade, se afinal recordar a sofrer, rasga o passado. Já basta saber que há em me livro, e eu acho que há em nós a saudade, se afinal recordar a sofrer e fechagem. Já basta saber que há em nós a saudade. Obrigado.